Boa noite a todos, gostaria de pedir a gentileza para que todos possamos tomar os nossos assentos, para que possamos iniciar a nossa linda cerimônia, esse lindo encontro. Então, por favor, podemos nos sentar e vamos começar esta nossa festa. É um dia de festa, uma noite de festa. Então vamos nos sentar, por favor. Essa, cerimônia. Cadê a mesada e tem uma outra que tem fala? Cadê? Aqui eu tenho. Ah, aqui. Me dá aqui. Não, peraí. É essa. Você vai fazer isso? Não, não, não. Deixa aqui. Começa essa aqui, certo? Isso. Isso, eu vou abrir o evento. 1, 2, 3, 4, 5. Isso, eu vou abrir o evento. Uhum. Eu vou pedir para o bispo só fazer uma oração rápida e depois eu começo, tá bom? Eu vou estar aqui do lado do senhor. Então tá. Mais uma vez, boa noite a todos. Autoridades, senhoras e senhores presentes, mais uma vez, boa noite. Uma muita alegria que nós vamos dar início a esse momento. Antes de qualquer coisa, nós não poderíamos iniciar, é uma sessão solene, existe todo um protocolo que precisa ser feito, a gente precisa seguir aqui o cerimonial, mas antes de qualquer coisa, por ser uma noite de oração, não poderia ser diferente que nós iniciássemos nós estamos nesse momento pedindo que o Espírito Santo seja o condutor de tudo o que vai acontecer nesta noite, nesta casa. Nós estamos numa casa de leis, nós estamos na casa do povo, nós estamos numa casa onde se debate muitas questões, até questões religiosas, questões muito difíceis, mas hoje nós estamos convergindo naquilo que dá um absoluto sentido na nossa vida, na vida de cada um que está aqui. Por isso não poderia ser diferente que nós fizéssemos o início desse momento pedindo àquele que dá o verdadeiro propósito a tudo aquilo que nós fazemos aqui e nas nossas vidas, nas nossas casas, com as nossas famílias. Por isso eu queria chamar o nosso bispo, Dom Endinei, para que possa fazer um momento de oração, um momento de bênção, para que aí sim possamos dar início a esta solenidade. Eu queria uma salva de palmas a Dom Endinei, nosso bispo. Meus irmãos, é uma alegria muito grande estarmos aqui reunidos e iniciando, como disse o Fred, nosso deputado, esses trabalhos, esse encontro com um momento de oração. Por isso eu peço a todos que nesse momento nos coloquemos de pé, invoquem o nosso bispo. Vemos aquele que ilumina nossos corações e mentes, para que todas as nossas decisões, nossos trabalhos, nosso olhar, nosso falar, nosso viver, seja impregnado dessa presença. Por isso, vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, Deus que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Estamos reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Tenha uma noite muito agradável. Agora sim. Sob a proteção do nosso Deus, declaro aberta esta sessão solene em comemoração aos 51 anos da renovação carismática católica do Estado do Rio de Janeiro. Com a entrega da medalha Tiradentes para a renovação carismática católica do Estado do Rio de Janeiro, que vai ser entregue em mãos para o nosso amigo, querido amigo, senhor Cláudio Alexandre Silva da Costa, que é presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica do Rio de Janeiro. E serão entregues também moções de aplauso e certificados de reconhecimento em homenagem a todos os que colaboraram e colaboram com a difusão do batismo no Espírito Santo em todo o território do Estado do Rio de Janeiro e do Brasil. Gostaria então de pedir que o nosso cerimonial aqui da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro conduza o nosso agraciado, aquele que vai representar, que vai receber, esta homenagem tão representando, evidentemente, a renovação, o senhor Cláudio Alexandre Silva da Costa, a nossa mesa de honra. Por favor, Cláudio. Também gostaria então agora de chamar aos outros queridos amigos e que vão fazer parte desta mesa, nesta grande festa, nesta mesa de encontro, guardem essa palavra, minha gente, porque é a palavra que hoje Deus suscita o meu coração. Aqui está escrito mesa de honra, não, é uma mesa de encontro. E é isso que nós vamos fazer hoje. Então, para esta mesa, eu gostaria de chamar nosso querido bispo emérito da Diocese de Nova Iguaçu, D. Ednei Gouveia, por favor. D. Ednei. Me perdoem, Diocese de Nova Friburgo. Eu li errado aqui, gente. Bispo emérito da Diocese de Nova Friburgo, D. Ednei. Eu queria chamar, minha gente, o presidente do Conselho Nacional da RCC Brasil. Olha que honra que nós temos hoje ter aqui o nosso presidente nacional. Vinícius Rodrigues Simões, por favor. Ô, bênção. Eu queria chamar nosso reverendíssimo padre Emanuel Pacheco, que é o capelão da Lerge, hoje representando o nosso cardeal, Dom Orani Tempesta, que está cuidando da saúde. Queria chamar, então, o bispo, nosso padre Emanuel. Tem um sobrenome tão bonito esse padre, eu não sei por quê. Padre Pacheco. Eu queria chamar o meu querido amigo Diego Faro. Diego Faro é um irmão de fé, de caminhada, e que hoje está aqui representando o nosso governador Cláudio Castro. que até o último minuto nos mandou uma mensagem muito bonita. Estava num compromisso em São Paulo, tinha confirmado a presença, mas vocês imaginam como é que é a agenda de um governador do Estado. É um querido amigo, filho da renovação carismática, todos sabem. E na pessoa do Diego, que está aqui. Deixa eu dar um abraço. Eu já queria, então, também, cumprimentar quem manda em casa. Annaline Castro, nossa primeira dama, que está aqui hoje. Uma salva de palmas, por favor. Querida, muito obrigado pela sua presença e dizer que, assim como o Cláudio, você também é uma filha deste movimento da renovação carismática. Muitos, muitos foram os encontros em que estivemos juntos rezando, orando pela família, pela unidade. Agora, juntos, rezamos pelo nosso Estado e pela vida do Cláudio, que tem sido um lutador também, dos valores cristãos, um homem que se coloca à disposição do Estado para fazer o melhor e fazer com que, de fato, este Rio de Janeiro seja cada vez mais justo. E nos honra muito ter a sua presença. E eu tenho certeza que ele, no seu coração, gostaria muito de estar conosco. A gente entende, sabe como é que é a vida, por isso ele está sempre aqui no nosso coração. Muito obrigado. E eu queria também agora chamar para compor à mesa uma pessoa muito conhecida para vocês e para mim, não é? Porque é muito parecido comigo, eu não sei por quê. Márcio Pacheco, conselheiro, vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro. E um filho desta renovação carismática também. Então, agora, eu solicito a todos que possamos juntos nos colocar em posição de respeito para ouvirmos o hino nacional. Música Música A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A 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 CIDADE NO BRASIL momento. Encontro, como eu disse no começo, que esta é uma mesa de encontro e gratidão. Nós hoje estamos aqui para agradecer. São 51 anos da renovação carismática, onde cada um de nós, cada um que está aqui, tem a sua própria história de vida e tenho absoluta certeza uma história de transformação e de ressurreição através da vivência plena dentro deste movimento. Um movimento amado pela igreja católica, um movimento que transformou muitos elos, que renovou, por isso chama renovação carismática, que renovou a fé de muitos e hoje se consolida cada vez mais como um movimento de transformação da sociedade. E é sobre isso que nós estamos falando. Algumas pessoas me perguntaram, Fred, por que a medalha tira dentes para um movimento da renovação carismática? Ora, é simples, porque nós precisamos eternizar nos anais desta casa e para o estado do Rio de Janeiro, um movimento que não somente um movimento religioso, mas é um movimento de transformação e de inclusão de valores para a modificação plena de uma sociedade mais justa. E é por isso que a renovação carismática católica hoje merece sim a medalha da mais alta comenda dada por esta casa no estado do Rio de Janeiro, que é a medalha tira dentes. E hoje nós temos aqui a alegria honra de estar em família com o coordenador, com o presidente nacional da renovação, presidente estadual. Por isso, esta homenagem é para a renovação como um todo, é para o Brasil todo. Sai aqui do Rio de Janeiro, como nós todos somos filhos da renovação, e tenho certeza, falo em nome da nossa primeira-dama, Annaline Castro, e do nosso governador, Cláudio Castro. E é assim que nós tornaremos cada vez este Rio de Janeiro mais justo. Nós não estamos aqui para catequizar ninguém, não é isto. Nós não estamos fazendo deste momento um momento de falar para converter alguém, não. Nós estamos falando do amor. Um amor que converte em si. Um amor que ele é gratuito, que ele é ágil, que ele é transformador, porque ele é ação, ação concreta. É a oração e a ação que transforma. Cada vez mais em que nós temos a iniciativa de fazer com que esta comenda se propague e chegue em todos os rincões que a renovação carismática, ela merece cada vez mais estar onde está. Se fizermos isso, nós vamos tocar, colocar, plantar as sementes no coração daqueles que todos os dias serão modificados pela ação transformadora do Espírito Santo de Deus. E isso acontece através da renovação carismática. Por isso, o meu coração se enche de alegria, se enche de alegria. Por, através deste momento, solene, poder dizer, meu muito obrigado. Eu tive a vida transformada. D. Dinei, eu tive o meu coração ressuscitado pelo movimento da renovação, por Jesus Cristo através do movimento da renovação carismática. Eu posso dizer que se estou vivo hoje, muito da minha experiência, muito da minha experiência foi através deste momento e dos momentos em que vivi na renovação carismática católica. Se hoje estamos vivos aqui, posso falar isso em nome do meu irmão, que vai falar isso também, e muitos aqui testemunharam que estão mais próximos de nós. Se nós hoje estamos vivos, nós podemos agradecer a oração e a ação de muitos que nos ajudaram a fazer um caminho de salvação. Porque estes são os anjos da fé. E não estou falando de caminho de perfeição, Diego. Não estou falando. Eu não estou falando que nós, que cada um de nós não tem os seus percalços, as suas tragédias, as suas dificuldades, os seus senões. Todos nós temos, sem dúvida nenhuma. Mas eu estou falando de caminho de salvação. O caminho de salvação é muito diferente de um caminho de perfeição. O caminho de salvação, ele perpassa por um caminho necessário que envolve a cruz. Não atira no meio de nós. Vivenciar uma experiência de cruz significa que eu estou diante e com Jesus, vivenciando a experiência do Calvário. O caminho, que é um caminho de quedas. É um caminho de experiência de dores. É um caminho de experiência de recomeços. Jesus, quem de nós aqui não precisou recomeçar tantas e tantas vezes? Quem de nós aqui não precisou buscar consolo? Eu perdi as contas das vezes em que fui chorar no colo da Dóris. Perdi as contas das vezes em que fui, na minha comunidade, então, comunidade Bom Pastor, pedir oração, porque precisava de uma direção. Perdi as contas do Endinei, de quantos e quantos sacerdotes amigos pude ir me confessar e dizer, como devo seguir? Me ajude a caminhar. E assim hoje, posso dizer de maneira mais atual, aos meus coordenadores. Carlos é testemunha. Em muitos momentos, em direções a tomar, fui falar com o meu presidente da renovação, dizendo, como vamos seguir? Qual é o melhor caminho? Oremos juntos para buscar a melhor forma de fazer. Qual é o melhor caminho do encontro? Qual é o melhor caminho dos enlaces que sejam mais sutis, mais tranquilos, mais confortáveis para todos nós? Qual é a melhor maneira de fazer? Qual é a melhor maneira de congregar da melhor forma? Ouvir mais do que falar. E ouvir aqueles que podem e que estão hoje ungidos pelo Espírito Santo através da direção deste movimento, a nos dar, de fato, a melhor direção. Então, mais uma vez, eu só posso agradecer a cada movimento que hoje estamos dando, não somente na vida, mas, sobretudo, no caminhar como parlamentar aos nossos amigos dirigentes da renovação carismática católica. Eu hoje sou um servo, aqui nesta casa e na vida, destes meus irmãos que estão também me ajudando a fazer um caminho de salvação. Num cenário extremamente hostil, diga-se. Mas nós caminharemos juntos, porque se sou filho desta casa, se sou filho deste movimento, eu não posso dar um passo sem que ele esteja junto comigo. Eu não posso dar um passo como parlamentar que seja diferente daquilo que a igreja me propõe como um pastoreio. Eu sou filho e servo desta igreja. Nós todos somos chamados a fazer este caminho. Se erramos, erramos com a igreja. É assim que se faz. Santo Agostinho, se não me engano. Então, nós queremos acertar todos. Podemos errar? Podemos. Mas eu não quero dar um passo, se não for, com a igreja que hoje me instrui e ilumina o caminho que devemos seguir. E se errarmos, está aqui Marília, a decana da nossa renovação, uma das decanas da renovação, e que partilha conosco a fé toda semana aqui, na nossa missa, que temos toda semana, toda quinta-feira tem missa, viu, gente? Aqui na Lerje, na capelania celebrada pelo padre Emanuel, lá no 21º andar, e já tivemos inúmeros momentos, não é, Marília, para partilhar? E foram quantas e quantas vezes onde eu dizia, Marília, ore por nós. Ore para que nós tenhamos a capacidade de ouvir e transformar o nosso coração para lá, aqui, eu falava lá embaixo, porque a gente está lá em cima, né? Para que lá embaixo a gente possa tomar as melhores decisões, munidos e preenchidos pela força, pelo poder do Espírito Santo. Nós somos instrumentos, nós somos servos inúteis, mas somos servos do amor. E esta servidão de amor é que vai fazer diferença na vida em que vamos construir e no legado que vamos deixar. por isso nós somos servos e filhos deste lindo movimento. Eu queria, antes de pedir para que nossa querida amiga e cantora, Olívia, queria que só corrigir o nome que eu falei errado, eu falei Marcos, mas não é, meu querido amigo apóstolo Marcelo Almeida da igreja Ovelha Church, que está aqui. Desculpa, apóstolo, mais uma vez, muito obrigado pela presença conosco aqui, o apóstolo Marcelo. Cadê Olívia? Olívia, por favor. Olívia Ferreira, cantora, católica. Cadê? Está lá. Uma salva de palmas para a Olívia, por favor. Irmã de fé. E por que não dizer irmã de palco, de muitos palcos, não é, Olívia? Começamos juntos, nós tínhamos cabelo ainda na época quando a gente cantava, juntos na banda Bom Pastor. Hoje, continuo o meu ministério com a banda Dom. Aliás, o Augusto está aí. Cadê o Augusto? Tio Guto também. Um beijo para o Tio Guto, meu parceiro de banda Dom e o Felipe Freire, que não pôde estar, mas também mandamos aqui um beijo. Continuamos firme no nosso ministério. Já são 24 anos, vamos fazer agora 24 anos de banda Dom. E é isso. Olívia, por favor, a palavra e o canto é seu. Nós vamos entoar esse hino tão maravilhoso que é um hino da igreja, que se tornou o hino da renovação carismática católica. quando aqueles jovens estavam reunidos lá em Duquesne, naquela capela onde tudo começou. Era este canto que aquele grupo de jovens entoava. Então, mais do que incrível cantarmos aqui neste momento, nessa sessão solene, como um recomeço. Um recomeço de tudo aquilo que o Senhor quer fazer e nós estamos abertos para a obra do Espírito Santo em nós. Então, você pode fechar os teus olhos, colocar a mão no teu coração, porque mais que um hino, nós vamos orar juntos esta canção. Vem, Criatores Espíritos, Mentes tu oram visitar, e peço pela gratia, Vós sois chamado intercessor de Deus, excelso, dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina em salutar. Sois o doador dos sete dons, e sois poder na mão do Pai, por Ele prometido a nós, por nós seus feitos proclamai, a nossa mente iluminai, os corações enchei de amor, nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor, nosso inimigo repelir, e concedei-nos a vossa paz, se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai, ao Filho e ao Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do Seu amor, fazê-nos sempre firmes que amém. Amém. No teclado, Rafinha. Que lindo, minha gente. Queria uma salva de palmas para o nosso Rafinha, o tecladista também, por favor. Muitos e muitos palcos juntos, não é, Rafita? Sensacional. Muito bom. Minha gente, dando seguimento, vou convidar todos agora, nós vamos assistir a exibição de um vídeo contando a história da renovação carismática do Rio de Janeiro, por favor. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente, veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam sentados. Apareceu-lhes então uma espécie de línguas de fogo, que se repartiram e pousaram sobre cada um deles. Ficaram todos cheios do Espírito Santo. Fomos, acinicamos, um dos pioneiros da renovação carismática. Nós éramos hostilizados. Pissadí, como era muito, tudo que ele pegava para fazer, ele era entusiasta, ele ia, vamos dizer, quebrando todos os que surgiam na frente dele, ele teve uma influência muito grande nessa expansão da renovação carismática. A renovação carismática começou a ser plantada por um ponto de experiência de oração carismática feita o leigo da cidade de Vitória. Eu soube então na época que havia esse encontro e participei do curso sociológico do Cidade do Cidade do Coração lá. A unidade que eu conheci o grupo de oração foi através de amigos de uma lista lá no Rio de Janeiro e por lá me convidaram e eu fui participar durante dois anos ter essa informação lá embaixo do Rio e consegui trazer para Caxias. Caxias ainda não era de Ossete era em Petrópolis de Ossete de Petrópolis eu me senti a maior alegria fui muito perseguido mas graças a Deus hoje temos a renovação carismática espalhada em toda a bachada de Caxias através do nosso expulso. E aí a Moni essa mulher de Pentecostes essa verdadeira mulher de Pentecostes aqui foram juntos com meu pai com a minha mãe o Milton seu Milton todos me chamaram seu Milton Tchalola que trouxeram a renovação levaram a renovação carismática católica aqui de Barra do Piraí que eu estou aqui em Barra do Piraí na Tivone aqui aí eles levaram para a Diocese de Valença e formaram esse grupo maravilhoso que é o nosso grupo de oração Santa Tuzia é ali no grupo de oração é que nós temos os louvores o batismo no Espírito Santo os carismas dom de línguas profecia palavra de ciência sabedoria cura libertação e naturalmente vocês querem que o mar invada o Rio de Janeiro vocês querem que o mar venha e pegue todas as costas do Brasil para vocês perceberem que é preciso se converter vocês querem que todas essas favelas esses morros do Rio de Janeiro caem abaixo para deixarem de ser tão sexuais tão corruptos tão depravados tão longe de Deus tão blasfemos e tão irresponsáveis como filhos de Deus o que é que vocês querem mais? no fim de semana de 15 a 17 de agosto de 69 o Brasil registra o início da renovação carismática católica em suas terras através de um sacerdote jesuíta Haroldo Rã recém chegado ao Brasil as terras fluminenses em fevereiro de 72 na arquidiocese de São Sebastião do Rio de Janeiro recebe a irmã Trindade Campos e o padre Haroldo Rã que vieram ministrar a primeira experiência de oração marcando assim o início da renovação carismática católica no estado do Rio de Janeiro no mesmo ano em novembro surge o primeiro grupo de oração na arquidiocese do Rio de Janeiro também primeiro grupo de oração do próprio estado do Rio de Janeiro grupo de oração água viva no bairro do Meier existente até hoje o grupo de oração é uma célula fundamental do movimento eclesial renovação carismática católica são espaços que proporcionam o encontro pessoal com Jesus a partir do batismo no Espírito Santo experiência profunda com o amor de Deus derramado no coração humano pelo mesmo espírito atualmente em todo o estado do Rio de Janeiro já somos mais de mil grupos de oração locais estes abertos com suas portas escancaradas onde todos literalmente todos são bem vindos ao longo desses 51 anos milhares de vidas foram transformadas pelos diversos grupos de oração por isso nós pedimos sobre o estado do Rio de Janeiro vem Espírito Santo vou fazer que nem eu faço às vezes nos shows da banda Dom se é pra Jesus pode ser mais forte por favor a gente tá no show aí o pessoal bate palma se é pra Jesus é mais forte o povo de Deus aleluia muito bom queria também agradecer e saudar meu querido amigo Jorge Mongó que tá aqui um compositor católico maravilhoso acho que obrigado Mongó pela tua presença conosco aqui hoje se a gente sabe algumas músicas né Mongó que a gente canta em grupo de oração tá lá assinatura do nosso querido Mongó alegria muito grande dizer mais uma vez que eu tô muito feliz em algumas pessoas que eu tô enxergando aqui tô vendo a presença Natasha que tá representando um pai nosso aqui um pai literalmente que é o Uruan nosso secretário de infraestrutura cidades que não pôde vir tá viajando mas mandou uma mensagem ele estaria conosco um homem que sempre nos ajudou em todas as coisas e é um irmão de fé de caminhada obrigado pela presença mando um beijo pra esse paizão Uruan e minha querida amiga Elô secretária da mulher eu falo que ela é minha secretária favorita e é mesmo ponto e ninguém critique eu não pode gravar isso agora pronto não secretário gosto de todos os secretários mas Elô obrigado viu querida pela presença conosco aqui hoje eu fico muito feliz e a todos que estão aqui Bete também um beijo querida sempre renovação tem sido um anjo na minha vida você sabe disso né a sua oração estar conosco aqui é uma delicadeza da sua parte de todos que estão aqui conosco também um beijo na minha irmã Bianca que está aqui também na minha linda companheira Patrícia que está aqui hoje Raíza minha cunhada primeira dama aqui do Alexandre também obrigado pela presença e todos vocês vamos lá vamos seguir aqui a nossa agora eu vou pedir que os nossos queridos amigos aqui da mesa façam uma breve saudação vamos nos dar a honra de poder partilhar um pouco a palavra eu queria então passar a palavra ao meu querido amigo reverendíssimo padre Manuel Pacheco que é o capelão da Légio e hoje representa o nosso pastor nosso querido cardeal Dom Orani por favor padre Manuel quero partilhar com vocês neste momento o trecho do evangelho de João capítulo 11 versículo 43 quando ele disse ao seu amigo Lázaro levanta e saia para fora é o Espírito Santo que mantém esta palavra plenamente presente na história da humanidade em qualquer tempo em qualquer lugar do mundo diante de qualquer sofrimento angústia e dor a Deus nada é impossível a mensagem que eu trago para vocês do nosso cardeal arcebispo é exatamente esta despir-se do desânimo do receio do medo coragem coragem não tenhas medo esta é uma noite profética esta noite olha para o futuro que o Espírito Santo que cremos confessamos e invocamos possa derramar sobre todos nós esse Espírito do eterno amor de Cristo pela humanidade pela criação por uma nova humanidade esse Espírito Santo de inclusão de inculturação de diálogo assim seja muito obrigado muito obrigado padre alegria muito grande queria passar a palavra agora para o meu irmão de fé de caminhada de música para quem não sabe minha gente conheci esse rapaz ele não tinha barba muito menos branca eu tinha cabelo então enfim eram éramos dois jovens ele está magrinho eu com uns quilos a menos alguns quilos a menos mas nós começamos com o mesmo sonho cantar para Deus as motivações que tínhamos na vida na fé ele na banda em nome do pai como cantor vocalista junto com o Cláudio e hoje me dá alegria e a honra de caminhar também na mesma direção colocando serviço trabalho e hoje representando nosso irmão governador Cláudio Castro aqui conosco então por favor Diego Faro obrigado irmão boa noite Fred boa noite deputado boa noite a todos os presentes uma alegria enorme estar aqui olhar para essa placa que está aqui na minha frente representando o governador é muito difícil representá-lo é muito difícil mas desde o momento que eu sentei nessa cadeira a única coisa que eu pensei foi no passado foi em como começou toda essa história principalmente dentro da renovação carismática e alguns bons anos atrás lá na paróquia São Francisco de Paula lá na Barra da Tijuca nós descobrimos que na quarta-feira à tarde tinha um grupo de oração e lá naquele grupo estava frequentando um cara lá que era cantor e pregava e tudo mais e a gente foi lá conhecer na verdade a gente sabia quem era mas a gente foi lá conhecer pessoalmente nosso irmão Márcio Pacheco da banda Bom Pastor e lá durante os encontros que a gente tinha suscitou o desejo do canto suscitou o desejo da música e isso é um dos carismas tão bacanas que a gente aprendeu que através da música nós podíamos rezar orar estarmos juntos em comunhão e a gente vê deputado Fred e parabenizo mais uma vez essa sua iniciativa que como a renovação carismática ela agregou ela transformou ela salvou tantas vidas tantas famílias então é uma homenagem mais do que justa e lá aqueles jovens lá de trás que começaram nesse grupo de oração e começaram com a música hoje os frutos podem ser vistos de uma forma muito mais ampla nós temos hoje na cadeira do governo do estado um filho da nossa renovação então é muito importante a gente ver um cristão um católico uma pessoa temente a Deus e guiada pelo Espírito Santo sentada na principal cadeira do nosso estado para as principais uma principal responsabilidade nas principais decisões que ele tem que tomar e o Cláudio e assim eu posso chamá-lo aqui é um cara que tem muita resiliência e muita força na sua oração ele tem buscado muito isso para que tudo seja feito da forma certa guiada pelo Espírito então Fred mais uma vez parabéns meu amigo Cláudio parabéns a todos os presentes e que nós possamos continuar sendo sal da terra e luz nesse mundo obrigado com a palavra agora meu querido amigo Vinícius Rodrigues Simões é o presidente do Conselho Nacional da Renovação Carismática Católica no Brasil Vinícius com a palavra por favor meu querido muito obrigado deputado Fred Pacheco quero saudar aos membros da mesa a todos os clérigos presentes aqui amados irmãos e irmãs que vieram de todas as dioceses do estado do Rio de Janeiro para essa noite profética para essa noite solene como não elevaram o olhar de agradecimento e louvor ao bom Deus pelos 51 anos de existência da renovação carismática católica no estado do Rio de Janeiro vamos recordar um pouquinho da nossa história em 1972 utilizando-se de valiosos servos padre Eduardo Dalgert e irmã Trindade iniciava-se nestas terras fluminenses o primeiro seminário de vida no espírito seguido de experiência de oração que culminou com o primeiro grupo de oração do estado como acabamos de ver o grupo de oração água viva na basílica imaculado coração de Maria no Meyer quase ao mesmo tempo o casal doutor Sadi e dona Selma Bogado também inflamados pelo espírito santo iniciaram a propagação da RCC na amada diocese de campos dos goitacases a partir destes dois polos a chama do amor de Deus se alastrou por todo o estado do Rio de Janeiro que hoje conta com mais de mil grupos de oração espalhados nas suas dez dioceses quantas pessoas queridas marcaram este percurso de 51 anos com seu amor sua dedicação sua entrega sua disponibilidade eu não vou me arriscar nominá-las porque certamente eu poderia cometer uma grave injustiça mas louvamos a Deus por este poderoso e numeroso exército em ordem de batalha que ele levantou para evangelizar essas terras fluminenses como não pontuar também o bem que a RCC tem feito a sociedade fluminense ao longo destes 51 anos seja por meio de seus grupos de oração que tanto resgatam e edificam pessoas seja por seus inúmeros eventos de evangelização que semeiam valores de céu nestas terras seja por seus inúmeros atendimentos de escuta aconselhamento cura e libertação seja por suas inúmeras ações sociais que vão ao encontro das necessidades do próximo seja por tantas outras iniciativas louváveis que marcam esta obra renovação carismática entre elas quero destacar de modo especial nessa noite a obra de ofertar filhos queridos a vida política para o bem comum refiram-me ao deputado Fred Pacheco ao conselheiro do tribunal de contas do estado Márcio Pacheco e ao nosso governador Cláudio Castro de maneira especial importante pontuar também que a RCC possui a RCC RJ possui uma importância especial no contexto nacional já que deste amado estado já que este amado estado ofereceu ao Brasil algumas lideranças fundamentais para a fidelidade deste movimento eclesial além de sempre se destacar como um polo formativo diferenciado em nosso país por tudo isto muito obrigado RCC RJ neste limiar dos 50 anos já tendo passado dos 50 anos gostaria de recordar as sábias palavras do Papa a RCC mundial 50 anos el 50 taço disse o Papa os cabelos já estão grisalhos as rugas começam a aparecer abundantes já não temos tanta força pois eu vos digo é hora de sacudir a poeira que se acumulou diante do tempo e ir para frente com ainda mais força RCC RJ aonde chegar a água da chuva aí deve haver um grupo de oração da renovação carismática católica coloquem coloquem a evangelização em potência máxima não tenham medo pois o senhor dos exércitos está com vocês que a RCC continue sendo instrumento de Deus para salvar resgatar e despertar muitas almas vida longa aos carismáticos fluminenses muito obrigado Vinícius que alegria não tem noção para o nosso coração como é bom ter a renovação carismática no Brasil hoje representada pelo teu coração pela tua oração e nós estamos muito felizes e honrados por tê-lo nos ajudando e inclusive mostrando os caminhos para que nós possamos caminhar juntos em unidade muito obrigado irmão muito obrigado eu queria convidar então também passar a palavra ao nosso querido Dom Indinei Gouveia Bispo Emérito de Nova Friburgo por favor Dom Indinei a todos e dar uma pequena contribuição uma pequena reflexão para esse momento tão bonito e tão solene afinal de contas 51 anos de existência da renovação carismática aqui no Rio de Janeiro é um grande motivo para celebrar e o que nós estamos fazendo aqui é celebrar celebrar as maravilhas de Deus celebrar tantos dons tantos carismas que o Espírito Santo por excelência distribui dentro da igreja a beleza do Espírito Santo é exatamente essa ele é o dispensador de todos os carismas que na riqueza da diversidade promove a unidade não é? Então num momento como esse em que nós estamos vivendo da história não só do Rio de Janeiro mas do Brasil e no mundo por que não dizer como é importante colocar o bálsamo da oração para que a unidade possa acontecer e com a unidade a paz o Rio de Janeiro é um estado com muitos desafios todos nós sabemos disso há muitos desencontros há muito desalento há muito sofrimento e a renovação carismática presente em cada paróquia em cada capela como igreja ela tem essa missão de com o bálsamo da oração suscitar essa esse reavivamento da fé nos corações já tão esvaziados tão esfriados por tanto desânimo que se vive por aí então eu quero me unir a essa ação de graças e agradecer o convite tão gentilmente feito a mim para participar e testemunhar esse momento solene na vida da renovação carismática aqui no Rio de Janeiro muito obrigado a todos muito obrigado do Indinei uma alegria enorme imensa para nós muito obrigado agora eu gostaria de passar a palavra ao meu irmão querido também filho desta renovação carismática católica e conselheiro vice-presidente do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro Márcio Pacheco por favor quero em primeiro lugar deputado Fred dizer que depois de ouvir as palavras eu me encontrei aqui diante de alguns questionamentos um deles quando eu assisti o vídeo eu comecei a perceber o seguinte eu me lembro do dia do primeiro grupo de oração que eu participei lá na comunidade Bom Pastor dia 3 de abril de 1992 são 31 anos e aí me deparei que realmente as barbas ficaram brancas e o cabelo caiu o segundo problema que eu me deparei foi que eu olhando para o Rafinha tocando eu me dou conta que hoje eu acho que eu conheci o Rafinha tocando com a idade do filho dele que está ali do lado o tempo vai passando e Deus vai nos ajudando a viver uma grande experiência e a outra foi quando o Diego disse que quando chegou no grupo de oração eu estava tocando lá para isso eu quero dizer que essa oportunidade que vivemos nesse encontro significa de fato que o Senhor move pessoas ele através do seu espírito moveu a cada um de nós há um ano dois, dez, vinte, trinta, cinquenta e um anos eu já ouvi dizer nos meus 31 anos de renovação deputado Fred meu irmão que a renovação é muita coisa ela é família ela é casa ela é refúgio Vinícius ela é local de repouso ela é fortaleza mas no meu coração a renovação é ventre e ela é ventre sobretudo porque ela ajuda a gerar gerar uma vida que nos prepara para todas as conquistas que Deus que Deus nos impulsiona a viver é impossível estar aqui hoje e não olhar para a história desse movimento e ver quantas pessoas que foram geradas no movimento da renovação carismática também sofreram dentro da renovação carismática com suas lutas e seus problemas por isso o dia de hoje se celebra aqui nesta casa e eu quero dizer isso Vinícius saudando aqui ao padre Manuel a você Vinícius nosso irmão ex-coordenador ao Cláudio ao nosso Dandinei ao Diego a todas as pessoas que ajudaram a fazer com que esses 51 anos tivesse um propósito para esta comenda e por quê? porque comenda não é medalha uma medalha se ganha numa disputa alguém disputa e vence a comenda é um merecimento é uma história que deve ser construída mas no caso da renovação apesar de não ser disputa quem é da RCC luta porque a vitória já foi dada no coração de Jesus para cada um de nós mas é preciso que lutemos e olhando essa nossa história a história de cada um hoje na renovação estar aqui hoje ao receber esta comenda e eu me sinto recebendo a comenda também eu quero dizer da alegria Fred de celebrar as lutas de celebrar a conquista das lutas porque só conquista quem luta mas não quem disputa então portanto hoje e é emblemático e simbólico esta comenda porque bem disse o Fred eu tive a oportunidade de talvez eu tenha sido e eu quero testemunhar aos meus irmãos o primeiro vereador eleito filho da renovação carismática do Brasil em 2004 e a história foi se repetindo com irmãos que foram tomando uma iniciativa de não com o apoio mas com um impulso carismático de estarem nos lugares onde era fundamental que Deus usasse para fazer a transformação correta assim aconteceu com Eros Biondini em Minas Gerais e tantos outros Flavinho e tantos outros Cláudio Castro que se elegeu vereador e hoje é o nosso governador quero dizer a vocês a você Annaline nossa primeira dama é muita responsabilidade o Cláudio é o único governador do Brasil filho da renovação carismática católica é o único isso é muita responsabilidade ele nasce no impulso da renovação então isto não é não é de fato e por que não é de fato qualquer coisa e por que a comenda é importante deputado Fred eu olho pra cá eu fiz um convite muito especial a um amigo pra vir aqui hoje ele veio é o Henrique Lima é o procurador-geral do Ministério Público de Contas um dos maiores defensores pro vida do país e hoje ele está aqui porque é necessário que homens e mulheres cheios do Espírito Santo lutem contra a DPF que hoje está em Brasília no Supremo Tribunal Federal para permitir o aborto e são homens e mulheres que lutam contra isso homens e mulheres carismáticos que vão e tomam o seu lugar padre Cláudio nos lugares onde Deus assim designa seja ele no Legislativo no Executivo ou no meu caso na Corte de Contas ou no Ministério Público para que possa naquele lugar adequado dizer com atos aqui Jesus é o Senhor e portanto esta comenda repito ela tem um valor espiritual e que nos leva a refletir tem mas ela tem uma responsabilidade cidadã de cada membro que está aqui hoje ao recebê-la uma responsabilidade de que ela este carismático que celebra os 51 anos que reza no grupo de oração pendurará hoje a partir de agora a maior comenda do estado do Rio de Janeiro para ser na sua cidade em seu lugar luz do mundo aonde não brilha a luz do mundo que é aonde vivem as pessoas que não creem no Evangelho esse é o nosso compromisso então eu agradeço a Deus a oportunidade de ter vivido em todos os meus cinco mandatos e hoje no Tribunal de Contas eu conversava com o Vinícius agora há pouco a importância de que Deus nos possibilita eu quero terminar agradecendo mais uma vez a presença da Annaline da minha irmã Bia a Patrícia minha esposa Raíza agradecer o Henrique mas eu não posso deixar de agradecer nossa comunidade Bom Pastor é o Newton em nome da Dóris que bem disse o Fred se não nos tivesse acolhido dia 3 de abril de 92 nós não estaríamos aqui e não estaríamos Newton sentados aonde estamos não estaríamos e a você Marília que talvez seja hoje o maior ícone da renovação carismática que hoje junto com Helena junto com Maria Lúcia junto com Dóris são os nossos pilares eu vi a foto ali da Helena nós eu Vinícius nós Bete nós tivemos tivemos e temos uma presença eu quero dizer isso com orgulho dos 31 anos de poder ter convivido com o Padre Jonas de poder ter convivido com nossa querida Dóris que viva está e reza por nós de ter rezado com ela rezado com Helena rezado com Maria Lúcia rezado com Dom Cipriano nós estivemos juntos com essas pessoas juntos e você Marília hoje está aqui representa muito essa história e que pra nós é fundamental que nós olhemos pra essa história e caminhemos dizendo para onde irei Senhor só tu tens palavras de vida eterna para onde irei para onde irei eu vou terminar assim porque eu não você me provocou eu já ia cantar aqui você me provocou agora eu sou obrigado a gente já fez muita música mas eu não posso olhar ele aqui e não cantar né derrama o teu amor aqui derrama o teu amor aqui faz chover sobre nós água viva derrama Deus abençoe a todos Deus abençoe a todos amém eu fui presidente da RCC eu fui presidente da RCC aqui arquidiocese do Rio de Janeiro e nada fala mais do que testemunha minha gente não é é a partilha de vida que nos dá esta possibilidade Almir por favor obrigado obrigado boa noite louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo você sabe que eu estava sentado ali e me vinha no coração uma moção uma mensagem que a renovação trabalhou durante um tempo e era justamente essa eu amo a RCC e algumas pessoas não entendiam muito elas diziam vocês não devem amar a RCC vocês devem amar a Jesus Cristo e a gente dizia eu amo a RCC porque ela nos apresentou Jesus Cristo amém então é uma alegria ouvir alguns irmãos partilhando da alegria de estar aqui nesse momento tão especial da renovação e eu digo também que é uma alegria poder dar um testemunho poder partilhar com vocês aquilo que foi tão precioso na minha vida e na vida da minha esposa na vida da minha família nós eu e a Gorete Goretinha como eu costumo falar nós casamos muito novos e enfim nós não tínhamos muita experiência a Gorete veio de um berço evangélico para você ter uma ideia a Gorete precisou da autorização do pai dela porque a mãe faleceu no parto da Gorete e ele teve que dar uma autorização embora ele veio para o casamento porque ela morava em Rio Grande do Norte e aí ela pegou nós pegamos essa autorização e por orientação da igreja fomos parar na ilha do governador na paróquia Sagrada Família onde fomos recebidos pelo padre Franklin padre Franklin ele tinha o compromisso de nos prepararmos para o nosso casamento sendo a Gorete evangélica ela precisava de toda uma formação especial e ele preparou ela neste sentido nós casamos na igreja católica e isso já faz alguns anos 42 anos mas por sermos muito novos nós não sabíamos lidar com certas situações na nossa vida infelizmente nós passamos por grandes dificuldades por sermos novos não termos uma vida em Deus a Gorete embora sendo evangélica e eu sendo católico nós estávamos estávamos afastados da igreja e assim foi os filhos vieram a dificuldade muito grande os filhos vieram foram crescendo meus filhos hoje tem 40 41 anos de idade meu filho minha filha tem 37 anos de idade enfim temos 3 netos mas a dificuldade foi tão grande que a gente não sabia o que fazer eu tinha certeza no meu coração que a Gorete saiu do Rio Grande do Norte para vir para o Rio de Janeiro e eu conhecer a Gorete como eu amo a Gorete até hoje hoje eu tenho certeza que Deus colocou a Gorete no meu caminho para que eu pudesse viver com a Gorete eu tenho certeza que era uma era um momento especial na minha vida e a luta foi muito grande porque embora a gente quisesse prevalecer na família nós vivíamos aquele momento difícil de discussão de briga de desentendimento isso era quase que todas as noites e eu afastado de Deus eu fui me afastando cada vez mais eu comecei a beber eu comecei a fumar fumava muito fumava duas carteiras de cigarro por dia e você sabe quem fuma acaba bebendo eu bebia demais quase todas as noites eu bebia quando eu chegava em casa era aquele desacerto era aquele desentendimento e o pior o melhor o melhor de tudo eu não queria aquilo eu lutava para que aquilo não acontecesse mas eu tenho certeza que como muitas famílias passam por essa situação a gente queria sair disso dessa situação mas não conseguia eu lembro que a Gorete orava por mim impedia a Deus por mim intercedia por mim mas eu estava sendo levado pela noitada pela bebedeira enfim quando chegava em casa era um problema muito sério eram discussões quando chegava não cedo mas na madrugada em casa era uma dificuldade muito grande irmãos eu estou dando esse testemunho aqui para que se manifeste a glória de Deus na vida de cada um de nós como se manifestou na minha vida também e aí então a gente não sabia mais o que fazer eu lembro que uma vez a Gorete virou e falou mesmo assim Almi infelizmente a gente não tem não foi para isso que eu casei eu não queria isso eu não quero isso mas só tem um caminho é a nossa separação vamos nos separar e eu olhava para os meus filhos meus filhos ouviam aquilo era doloroso aquilo eu não queria aquilo mas eu não sabia lidar com aquela situação e daí então uma vez a Gorete chegou e falou infelizmente para nós não vai ser mais possível eu não quero isso para minha vida eu não quero que continue este inferno na minha vida passado ali um tempo eu lembro que a Gorete chegou em casa um pouco muito diferente ou melhor dizendo muito diferente a Gorete sempre foi uma pessoa amorosa uma pessoa delicada mas agora a Gorete estava muito mais eu percebia a paciência da Gorete na minha vida a paciência que ela tinha comigo eu sentia que a Gorete estava totalmente transformada e no fundo no fundo se eu posso dizer isso no meu coração eu senti a inveja da felicidade que a Gorete estava vivendo eu perguntei a Gorete Gorete o que está acontecendo o que aconteceu você está tão diferente Gorete ela falou Almir eu estou indo na igreja e aí então com aqueles questionamentos que só servem para atrapalhar as coisas eu perguntei mas onde tipo moralista né onde você está indo e a Gorete falou Almir eu estou indo na igreja católica eu estou indo na Santa Rita de Cássia onde lá em Madureira a gente frequentou tanto tempo ela falou estou indo lá na igreja que você frequenta olha que igreja para a gente era ir só de vez em quando e ainda digo mais até esqueci desse detalhe mas a Gorete foi opção dela escolher a igreja da Sagrada Família lá na ilha do Governador né e agora a Gorete chegava para mim e falava eu estou indo lá na igreja católica Almir muito bem eu falei mas como assim você está indo lá como que você está indo e ela dizia Almir eu estou indo a renovação carismática católica eu conheci um grupo de oração da renovação carismática católica no fundo no fundo numa tarde eu saí daqui disposta a dar fim a minha vida esse era o desejo do meu coração eu botei as crianças para a escola e estava decidida a dar fim na minha vida eu passei em frente a Santa Rita de Cássia dizia ela a igreja Santa Rita de Cássia e ouvi um povo cantando os louvores que eu cantava na minha igreja aquele louvor foi lá fora e me atraiu de uma maneira e trouxe-me para dentro da igreja católica e eu entrei ali e era um grupo de oração da renovação carismática eu fui acolhida eu fui abraçada quem é da renovação sabe que é assim que a gente trabalha a gente vive essa experiência e eu saí cheio de Deus cheia de Deus na minha vida e agora eu estou orando por você eu estou pedindo a Deus para que você vá num grupo de oração você precisa ir num grupo de oração você precisa conhecer a renovação carismática você precisa conhecer de Jesus de uma forma presente que você possa caminhar com Jesus todos os dias da sua vida é isso que eu peço a Jesus e por isso o meu amor pela Guarete aumentava cada vez mais pela paciência daquela mulher orando por mim irmãos acredite se quiser de tantas orações eu lembro que as vezes quando eu chegava cedo em casa quando eu chegava cedo encontrava um grupo de mulheres dois homens dois homens lembro como se fosse hoje Artalides e o seu Mário que estava ali com um grupo de mulheres que fazia o núcleo do grupo de oração orando na minha casa e eu perguntava a Guarete o que está acontecendo aqui o que vocês estão fazendo e ela dizia para mim Almir nós estamos orando pela sua conversão glória a Deus isso aconteceu várias vezes mas o coração duro coração duro batia e voltava batia e eu falava para ela onde você está indo eu estou indo na renovação carismática que isso Guarete eu que era católico estava ali não conhecia a renovação carismática católica e a Guarete orava por mim numa sexta-feira ligou? numa sexta-feira eu saí do meu trabalho olha que eu bebia começava a beber no final da tarde entrava a noite toda né aquele grupo que vai 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 quando a gente vê a gente já foi né é isso aí aí o que que acontece numa sexta-feira eu saí disposto pedindo a Deus porque eu queria conhecer o que a Guarete conheceu eu queria conhecer irmãos para a honra e glória do Senhor naquela Avenida Brasil saindo saindo da igreja da Candelária eu trabalhava ali ao lado para chegar até o meu o grupo de oração Javé Shalom que na época era Javé Shalom hoje é Shalom pela Avenida Brasil tudo engarrafado eu comecei a ver a mão de Deus naquele engarrafamento porque a Avenida Brasil ia se abrindo e eu passando como Moisés no mar vermelho Deus abria eu já comecei a experimentar a graça de Deus e eu fui parar num grupo de oração que tinha iniciado lá na Santa Rita de Cássia eu entrei último banco coração fechado quando eu vi aquele povo glorificando a Deus quando eu vi aquelas mulheres lá na frente e aqueles homens conduzindo aquele louvor eu falei é aqui que eu quero viver é aqui que eu quero estar é aqui aliás eu não conseguia levantar meus braços mas eu sentia a graça de Deus passando por dentro de mim irmãos eu vou lhe dizer uma coisa eu não lembro a palavra que foi pregada mas eu senti o amor de Deus tão grande na minha vida que eu saí daquela noite dali com alegria como quem pisa em ovos e saí disposto a encontrar a Goretinha eu falei eu cheguei em casa irmãos eu cheguei em casa a minha esposa não está aqui porque ela teve um compromisso hoje a noite hoje a Goret se dedica a trabalho no juramento na comunidade do juramento com crianças carentes daquela comunidade lá e eu posso lhe dizer é um trabalho maravilhoso porque quem está cheio do amor de Deus não tem como fazer coisa errada amém e eu tive a graça de chegar em casa eu peguei a Goretinha pelas mãos foi o tempo em que eu fui conversando e pedindo a Deus para ver o que queria fazer gente era um amor tão grande na minha vida um amor tão grande que eu procuro conservar isso até hoje 42 anos de casado e eu cheguei peguei a Goret pelas mãos levantei ela em casa sentada no sofá levantei ela pelas mãos eu falei Goret me perdoa me perdoa por esse homem grosso porque eu sabia que era uma topeira homem de coração fechado e ali naquela noite cheguei em casa falei me perdoa e nós choramos muito ali nós pedindo ela pedindo perdão a mim eu pedindo perdão a ela e hoje nós descobrimos e sabemos que o perdão é o caminho da reconciliação não tem como a gente viver uma vida a dois a família ou com o irmão se não houver o perdão e eu pedia perdão e ela me abraçava e a gente chorava e Deus nos curava por isso queridos naquela noite num grupo de oração da renovação carismática católica a misericórdia de Deus me alcançou e eu fui batizado no Espírito Santo e vivo essa vida busco essa vida de Deus até hoje na minha vida Deus abençoe a vocês desculpa pelo tempo amém pra Jesus pode ser mais forte meu povo amém meus queridos nós vamos agora passar para o momento de homenagens e eu queria chamar aqui agora para entregar um buquê de flores para homenagear as nossas mulheres então chamar algumas mulheres que são muito importantes para nós nesse momento e sintam-se todas as mulheres aqui homenageadas tá bem então eu queria chamar evidentemente primeiramente minha querida amiga primeira dama Naline Castro por favor vem até aqui por favor primeira dama a Beth Rogério por favor Beth vem aqui é isso aí secretária geral da RCC vem cá Beth eu queria chamar Vanessa esposa do Cláudio por favor vem cá Vanessa a Tânia Simões também esposa do Vinicius a Tânia não pôde vir mas então a gente vai entregar para o Vinicius né Vinicius você vai levar para a Tânia por favor vou chamar a Raíza minha cunhada vem cá Raíza também receber aqui uma flor uma esposa do nosso conselheiro Patrícia minha companheira por favor vem até aqui por favor e a secretária Heloísa Guiar por favor Helo vem aqui receber também em nome do governo do estado então as nossas lindas e santas mulheres representando aqui todas as mulheres do nosso Rio de Janeiro e também agraciando o nosso movimento por favor Obrigado Obrigado Mas agora tem uma flor que é mais especial de todas, mas aí ela não veio, mas eu vou chamar. Nilton, vem cá, você vai receber em nome da Dóris, vai levar para a Dóris, por favor, lá da Comunidade Bom Pastor. E da Tânia, está aqui com o Vinícius, por favor. Obrigado. Salve as mulheres. Muito, muito obrigado, que alegria. E agora nós vamos para o momento solene da entrega dos certificados de reconhecimento e homenagem. Obrigado. Obrigado. Bom, primeiramente, vamos só alterar, aqui tem uma alteração no meu roteiro. Queria agradecer aos amigos, os que estão aqui comigo, tendo essa alegria de compartilhar a mesa. Eu queria agradecer, então, com a medalha Helena Guerra, os nossos queridos amigos aqui, todos eles. Dom Indinei, por favor. Meu querido amigo Diego. Eu não sei por que isso acontece com a gente músico, eu não sei. Estou acostumado com esse negócio. Nem parece que eu não faço há algum tempo, mas eles fazem isso comigo, não tem problema, não. Vinícius, meu querido Vinícius, por favor. Com a medalha Helena Guerra. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? Padre Antônio, Padre Manuel, por favor. Alegria. Obrigado, querido. Obrigado. Meu brother e irmão conselheiro de sempre, Márcio Pacheco. Obrigado, irmão. E o Cláudio, meu querido presidente da renovação. Obrigado. E meu irmão de coração. Muito bem. E agora nós vamos passar para um momento solene da entrega dos certificados de reconhecimento. Esse momento é muito importante, minha gente. Em homenagem a todos que colaboraram com as suas vidas na difusão do Espírito Santo em todo o território do estado do Rio de Janeiro. E esse é um ato muito importante. Foi o que o Márcio disse e eu reitero. É assim, nós somos aqueles que vamos propagar. Nós todos recebemos esta medalha no coração, esta comenda da medalha Tiradentes para ser, de fato, voz ativa em cada lugar, uma voz de transformação em cada momento e cada parte da nossa vida. Por isso que eu quero chamar aqui para reconhecer o trabalho, a ação concreta de todos os coordenadores e os presidentes dos conselhos diocesanos de cada local no estado do Rio de Janeiro. Então, eu queria convidar aqui para receber esse certificado. Selmo Miranda Peçanha, presidente do Conselho diocesano da RCC de Petrópolis. Queria convidar Cosme Ferreira da Silva, presidente do Conselho diocesano de Valença. Representando o Emerson, que é o presidente do Conselho diocesano da RCC do Rio de Janeiro. Eu queria chamar o Renato Antunes. Luiz, por favor, uma salva de palmas. Vem, vão vindo, meus queridos amigos. Vão formando uma fila aqui, por favor, todos eles aqui, que eu vou... Quero que todos venham juntos. A gente tem que fazer essa foto bonita demais aqui. Eu queria chamar a Cláudia Ramos, beleza, Nízer, presidente do Conselho de São João de Miriti, Duque de Caxias, por favor. Representando a Regina Lúcia, que é presidente do Conselho diocesano de Campos. Senhor José Ricardo, por favor. Também o José Ricardo Quitete de Santos, presidente do Conselho diocesano de Campos na região norte. João Batista Galdino, presidente do Conselho diocesano da RCC de Nova Iguaçu. A Rogéria Ribeiro Apolinário, presidente do Conselho diocesano de Niterói. Renato Vieira de Carvalho, presidente do Conselho diocesano de Barra do Piraí e Volta Redonda. A Juliana de Almeida Aleixo, presidente do Conselho diocesano da RCC de Nova Friburgo. E José Carlos da Silva Júnior, presidente do Conselho diocesano da RCC de Itaguaí. Agora, e o Selmo? Cadê? Cadê o Selmo? Que isso é... Obrigado, meu querido, que deixe a bênção. Muito obrigado, viu? Pela tua presença conosco aqui. Vem, vamos tirar foto. Tem que tirar foto, gente. Vamos tirar foto. Ou então a gente podia entregar e todo mundo tirar, né? Melhor? Não é melhor? Porque daí todo mundo tira foto mais rápido também. Cosme, querido Cosme, obrigado, meu irmão. Emerson, cadê o do Emerson? Quem que veio representando? É você. Obrigado, irmão. Deixe a bênção, viu? Muito obrigado. Cláudia Ramos, querida, muito obrigado, viu? Deixe a bênção muito, viu? Muito obrigado. Regina Lúcia. Regina? Cadê Regina? Ah, a Regina está aqui. Falei, cadê a Regina? Não estou achando a Regina, mas tudo bem. José Ricardo. Cadê o José Ricardo? É você de novo, né? Recebendo dois, né? Levando os dois. Obrigado, irmão. Obrigado, viu? João Batista. João Batista, obrigado, meu querido. Deixe a abençoe, viu? Muito obrigado, irmão. Obrigado, viu? Rogéria Ribeiro Apelinário. Obrigado, querida. Representando. Obrigado, querida, viu? Deixe a abençoe muito. Amém. Renato Vieira de Carvalho. Obrigado. Representando. Obrigado, irmão. Deixe a abençoe, viu? Obrigado. Juliana de Almeida, Leixo. Aqui, querida. Obrigado, viu? Muito obrigado, viu? Obrigado, viu? Deixe a abençoe. Aqui. José Carlos da Silva Júnior. Aqui, viu? Eu já estou sem óculos. Eu com óculos já não enchei. Sem? Com, então. Vamos tirar uma foto lá embaixo. Primeiro, minha gente, espera aí. Calma, calma. Fica aqui, fica aqui, fica aqui. Eu queria só uma coisa antes. Pedir ao Vinícius, Vinícius, fica de pé. É muito importante que a gente faça rapidamente. Eu sei que o horário já foi, mas a gente precisa orar por este povo. Eu queria uma oração do nosso presidente da renovação Brasil. Por este povo, pelo Rio de Janeiro. Por tudo que a renovação tem passado, mas, sobretudo, pelas bênçãos que têm sido derramadas a partir das mãos de cada coordenador diocesano. E nós precisamos fazer com que esta semente seja cada vez mais plantada para que mais homens e mulheres santas possam trabalhar em prol de um Rio de Janeiro mais justo. Então, por favor, Vinícius. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos pela vida de cada um desses irmãos e irmãs. Pelo sim generoso de cada um deles. Por isso, Senhor, nós te pedimos que tu uses desses irmãos e irmãs como instrumentos teus na difusão da tua palavra e da cultura de Pentecostes nesse amado estado do Rio de Janeiro. onde os seus pés pisarem, onde as suas mãos tocarem, Senhor, que chegue a tua bênção e que chegue o fogo do teu Espírito Santo. Tudo isso nós te pedimos em teu nome e para a tua glória, Senhor. Amém. Louvado seja Deus. Podemos ir, vamos... A gente fica ali, depois a gente tira uma foto, é melhor. Pode ser? Todo mundo junto ou tira agora? Tira agora? Rapidão, então. Tirar uma foto com todo mundo lá. Disseram que ele não podia deixar a presidência, a gente finge aqui, não é? Para todos os efeitos, não é? Não há quebra de regimento. Está tudo certo. Pode tirar foto aí. Está tudo certo. Vou melhorar, o Isaíno. Está perfeito. Eu vou melhorar, o Isaíno. Eu vou melhorar. Já sentou muito aqui nessa cadeira. Três mandatos, pelo amor de Deus. Três mandatos aqui, pelo amor de Deus. Muito bem. E agora quero... Deixa eu ver aqui o meu roteiro. Agora, a gente vai entregar, neste momento, Solene, as moções que nós chamamos de aplauso e de louvor. Então, agora, queria convidar o Vinícius para receber essa moção, o nosso presidente da Renovação Brasil, por favor, para receber esta moção, que é uma moção de aplauso da nossa casa. Lerge, muito obrigado, Vinícius, mais uma vez, querido. Obrigado. Nós vamos entregar uma moção de aplauso e louvor para o nosso querido, reverendíssimo, Padre Jorge Luiz, que não pôde estar, mas hoje é representado pelo nosso coordenador, Cláudio Alexandre, então vai receber a moção de aplauso em nome do nosso Padre Jorge Luiz, por favor. Obrigado, Cláudio. Nós vamos entregar uma moção de aplauso para a nossa querida Helena Rios Machado, representada pelo seu filho, Eduardo Machado, por favor. Muito obrigado, meu irmão, muito obrigado. deixe o abençoe. Queria entregar uma moção de aplauso para a nossa querida Marília Lima, por favor. Eita! 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 Que alegria, meu Deus! Eu queria chamar meu irmão Newton para receber a moção em nome da Dóris Roia de Carvalho, fundadora da Comunidade Bom Pastor. Esse não está dando, tá bom. Você não fala coisa errada no meu ouvido aqui, que ele gosta de falar uns empalpérios para mim, tem hora. Meu irmão querido. Não aguento, não aguento. Muito bom. E eu queria entregar também uma moção de aplauso para o nosso querido padre Manuel Pacheco, que tem sido um guerreiro aqui na Alerje e tem sido um incentivador da unidade. Isso é o mais importante. É um desafio muito grande, gente. Termos hoje um capelão aqui, todas as quintas-feiras, atendendo com adoração ao Santíssimo Sacramento e confissão. Isso é catequese na veia, no estado do Rio. Isso é maravilhoso para nós. Por favor, padre. Que maravilha. Bom, e agora, depois destas moções de aplauso, chegada a hora... Eu vou ficar de pé. Estou de pé, agora eu fico de pé. É chegada a hora desse momento solene, que é a entrega da nossa medalha Tiradentes, a maior comenda do estado do Rio de Janeiro, que é a honraria oferecida pela nossa Casa Legislativa, a renovação carismática católica do estado do Rio de Janeiro. E eu quero fazer esta entrega para o nosso representante, o nosso presidente. Eu me sinto ganhando esta medalha, quando há entrego para o Cláudio. O Cláudio Alexandre Silva da Costa, nosso presidente do Conselho Estadual da Renovação Carismática Católica. Obrigado, meu irmão. Que honra. Que honra. Agora, para receber o diploma, Cláudio, eu quero convidar também todos os outros que já foram presidentes estaduais da Renovação Carismática Católica. eu queria convidar a Maristela, Eduard, queria convidar, por favor, Ricardo, está aí? Maristela, Vinícius, tem? Estão todos aqui, não é? Falta o João. Mas tudo bem, está se sentindo representado. Então, está aqui, aqui, Cláudio, por favor, vamos esperar aqui a Maristela e o Ricardo. Tira o crachá, Ricardo, por favor. Não precisa do crachá agora, não. Aqui você é servo, meu filho, mas é funcionário. Relaxa. Valeu, meu... Olha só, que coisa mais linda. Por favor. Segurem vocês. Renovação Carismática Católica, RCC do Estado do Rio de Janeiro, por favor, fiquem de pé. Obrigado. Merece todos os aplausos. Viva a Renovação Carismática Católica do Rio de Janeiro. Viva a Renovação Carismática Católica do Brasil. Viva, louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja, nosso Senhor Jesus Cristo. E salve Maria. Amém. Que bênção, minha gente. Obrigado. Que lindo. Com a palavra agora... É lá, né? Aqui, aqui. Com a palavra, nosso presidente da Renovação Carismática, Cláudio Alexandre da Silva. Irmãos, saludo do Dom Ednei. É importante, e nós, como Renovação Carismática Católica, só nos sentimos seguros quando estamos sendo pastoreados pela igreja. A presença do Senhor é muito importante para a Renovação Carismática Católica. Padre Manuel, temos visto o que é fomentar e ver nascer uma comunidade cristã. Isso é muito bonito de se ver. Bendito seja Deus. Obrigado pela presença do Senhor. representando nosso amado cardeal Dom Orani. Ao Vinícius, meu irmão de Conselho Nacional, presidente da Renovação Carismática Católica no Brasil. É uma graça muito grande pertencer a esse movimento e servir junto com você. Bendito seja Deus por esse chamado e por essa entrega. Irmãos, eu estou acostumado a pregar em grupo de oração. Pregação querigmática, rápida, anúncio de querigma na veia. Mas se o Senhor nos chamou a esse momento, assim façamos. Estar nessa casa hoje, que é um local tão respeitado, e que deve ser para todo o Estado do Rio de Janeiro, a Casa da Democracia e a Casa da Representatividade, para receber essa honraria, não em meu nome pessoal, deixamos isso bem claro, mas em nome da Renovação Carismática Católica, de todo o Estado do Rio de Janeiro, é para mim uma honra e um motivo de alegria muito grande. Bendito seja Deus. Trago nesse momento tantos irmãos e irmãs que ao longo desses 51 anos, dedicaram suas vidas, gastaram suas vidas, a servirem ao próximo, por meio desse movimento tão importante, já reconhecido pela Igreja, e também tão importante para a sociedade fluminense. Hoje somos mais de mil grupos de oração, cerca de 15 mil irmãos e irmãs, servos e servas de grupos de oração, e um incontável número de irmãos e irmãs que pertencem a esses grupos de oração e que são alcançados por ele em todo o Estado. Em cada canto desse Estado, seja nos grandes centros, nas áreas rurais, seja nos locais com o metro quadrado mais caro, ou nas periferias do nosso Estado, lá existe um grupo de oração proclamando o batismo no Espírito Santo. Nossos grupos de oração são, eram e sempre serão portas abertas a todos, literalmente a todos, sem qualquer distinção, todos serão sempre muito bem-vindos. São locais onde a cultura de Pentecostes é vivida através de um tripé muito bem definido, batismo no Espírito Santo, vivência dos carismas e vida em comunidade. Nos 51 anos da RCC no Estado do Rio de Janeiro, podemos ver o agir amoroso de Deus em cada grupo de oração. Quantas vidas modificadas, quantos irmãos e irmãs conseguiram por intermédio desse relacionamento íntimo e libertador com o Senhor, sair de suas angústias existenciais, identificando o próprio sentido de suas vidas em Deus. A renovação carismática católica do Estado do Rio de Janeiro, expressão local de um movimento nacional em todo o Brasil, a nossa amada RCC Brasil, movimento bem definido, coeso e unido, propaga em todos os cantos desse país a alegria que é verdadeiramente o encontro com Jesus Cristo pelo genuíno batismo no Espírito Santo. Somos chamados a propiciar a cultura de Pentecostes em todos os locais, todas as paróquias, todas as dioceses, mas também nos presídios, nos hospitais, na vida pública deste Estado, inclusive nas casas políticas como esta. Somos chamados a propagar que é possível estar nas diversas esferas da vida com testemunho cristão até o sangue. Hoje, nessa casa, proclamamos, é sim possível ao homem buscar sempre o bem comum e a santidade. Renovação carismática católica do Estado do Rio de Janeiro. Uma jovem senhora de 51 anos. Quando eu assumi, proclamávamos que esse era o ano 1 dos próximos 50 anos. Se ainda existe no Estado do Rio de Janeiro algum irmão ou irmã que ainda não teve a graça de conhecer Jesus Cristo pelo poder e pela potência do batismo do Espírito Santo, a nossa missão ainda não é finda. É preciso que sejamos corajosos que essa comenda que recebemos nessa casa nos mostre que em todo lugar, em todo lugar, em todo lugar, existe uma alma que precisa conhecer nosso Senhor Jesus Cristo através do batismo no Espírito Santo. Vamos ao encontro dos nossos irmãos com alegria, sempre guiados pela nossa igreja. Amém. Estamos chegando já no final deste momento lindo, desta festa bonita. E, para finalizar, então, este momento de apresentações, de emoções, como disse o Márcio, não foram emoções, foi de homenagens. A gente quer convidar mais uma vez a Olivia, a nossa querida cantora, evangelizadora, para nos presentear com uma canção e depois nós vamos finalizar com uma breve oração e agradecer, só agradecer por tudo. Olivia. Olívia Ferreira, minha gente. Gostaria de convidar a todos para que nós ficássemos de pé. Nós vamos cantar pedindo o Espírito Santo, o Senhor que dá a vida, que procede do Pai e do Filho, o Espírito Santo, que nos traz aqui, nesta noite, renovação carismática católica do Rio de Janeiro, esteja aos seus braços. O Espírito Santo está no meio de nós. Senhor que dá a vida, Senhor de tudo, fim de Espírito Santo, nesta noite, vem sobre esta casa. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito e minha alma reviverá. Enche-me, Senhor, com o Teu Espírito e minha alma reviverá. para Teu Espírito para Teu Espírito Enche-me, Senhor, Jesus. Para Teu Espírito para Teu Espírito para Teu Espírito para Teu Espírito Enche-me, Senhor Jesus, batiza-me, Senhor, com Teu Espírito Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito E minha alma reviverá Para Te adorar Para Te adorar Para Te louvar Batiza-me, Senhor, Jesus Para Te adorar Para Te louvar Batiza-me, Senhor, Jesus Obrigado por tudo que tem feito nesta casa Obrigado por tudo que tem feito nesta terra Obrigado, Senhor, por tudo que tem realizado Através da renovação carismática católica Abençoa, Senhor, todos estes filhos Todo este movimento Todos os coordenadores diocesanos Todos os servos Todos os sacerdotes Todos aqueles que, de alguma maneira, Senhor Fundaram as primeiras fundações Colocaram as primeiras pedras Nestes 51 anos de vida Nós queremos Te agradecer e pedir Renova, Senhor, o coração de cada um Batiza-me, Senhor, com Teu Espírito E faz Cada um Cada uma Homens e mulheres novas Renovados pelo Teu amor Renovados pelo Teu batismo Renovados pela Tua fé Obrigado, Senhor Obrigado, Senhor, pelo renovo que está fazendo hoje Pela transformação Pela vida nova Obrigado, Senhor Por todos os sinais Que está hoje neste lugar realizando Nós Te agradecemos e Te louvamos, Senhor Jesus E consagramos este lugar Esta casa Assembleia Legislativa Como casa do Senhor Jesus Uma casa aqui De onde sairá Muitas e muitas bênçãos Para serem propagadas em Teu nome Nós Te pedimos, Senhor Abre os nossos caminhos Os nossos olhos e ouvidos E os nossos corações Para que a Tua obra, Senhor Seja sempre realizada Bendito seja Louvado seja Bendito seja Para Te adorar Para Te louvar Batiza-me, Senhor Jesus Para Te adorar Para Te louvar Batiza-me, Senhor Jesus Viva a renovação carismática Católica Católica E para encerrar este momento Mais uma vez agradecer a presença de todos Que estão aqui conosco Mais uma vez Agradecer aos servidores desta casa Eu queria uma salva de palmas A todos os servidores Todos esses que nos ajudaram Queria agradecer Especialmente Não posso deixar de agradecer O meu gabinete A todos eles Na pessoa do meu Chefe de gabinete Michel Portugal João João Joelson Todos que trabalharam Incessantemente neste evento Jana, obrigado Enfim, a todos Não posso nominar todo mundo aqui E dizer mais uma vez Obrigado A todos Que estão aqui conosco E declaro encerrada esta sessão E para terminar A gente pode cantar Dá um dó maior aí para nós Para encerrar este momento Cantando mais uma vez E obrigado Obrigado A todos E viva mais uma vez A renovação carismática Católica Declaramos encerrada esta sessão E a gente canta Eu pensei que podia viver Por mim mesmo Vamos lá, Olivia Mas todo mundo Eu pensei que as coisas do mundo Não iriam me derrubar O orgulho tomou conta do meu ser Quem sabe engana E o pecado devastou o meu viver Solta a sua voz Fui embora Fui embora Disse ao Pai Davi o que é meu Da minha parte que me cabe Da herança Fui pro mundo Mas nem tudo Mas nem tudo Me estou só o pecado Hoje eu sei que nada é meu Tudo é do Pai Tudo é do Pai Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou bravo e pecado Se sou bravo e pecado Vem mais forte Meu Senhor Que me cura por amor Tudo é do Pai Toda honra e toda glória É dele a vitória Alcançada em minha vida Tudo é do Pai Se sou fraco e pecador Bem mais forte a meu Senhor Que me curará É isso, minha gente É o amor que sempre curará E nos unirá Por amor Viva! Viva! Salve! Obrigado, gente! Viva! 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 Viva!